Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Claudete! Estamos de madrugada e eu decidi jogar um DBDzinho, certo? É, eu falei, mano, madrugada é onde acontece a espera lá, eu sei disso Eu nunca jogo de madrugada, mas as vezes que eu gravei de madrugada, só saiu coisa engraçada, mano E eu gravei um monte de vídeo aqui de sorve pra você, velho, esse é o primeiro que vocês vão estar vendo, pelo menos eu acho, sei lá, enfim E aí, vamos jogar aquele DBDzinho de madrugada? Mano do céu, trouxe duas partidas incríveis pra vocês, velho Na moral, o bagulho ficou louco, mano E vamos aqui com essa build, certo? Essa buildzinha aí é a que eu mais uso de survival, pra mim é uma das mais fortes Ela é muito boa pra looping, pra fazer gen, então essa build é completa demais É ela que eu vou usar nessa partidinha, nas duas partidinhas aí, velho, esse vídeo tá muito bom, mano E vamos aqui com a nossa lanterninha roxa, né, velho, pra dar uma piscadinha pro killer Tô brincando com o tigre, eu nem pisquei a lanterna, cara Eu só dei aquela cegadinha no killer, né, que vai quebrar a parte, o cego ele vai embora, pô Funcionou bem demais, velho E o que esses dois adornos são muito bons pra lanterna, porque o killer fica mais cego por muito mais tempo E eu consigo cegar ele de muito longe, então esse combo aí é da lanterna e sniper, né, muito bom, velho Então o nosso intuito é esse, vamos lá jogar, 4 da manhã jogando DBD Trouxe duas partidas incríveis pra vocês, mano, o bagulho foi louco, meu Deus do céu, cara É só tensão, cara, jogar de madrugada é muito doido, filho, você tá maluco, mano Só coisa maluca, filho Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho The Game Nurse A Nurse que botou, a Nurse que botou Tá, ela vai tá com build de Retribution Vai dar uma bosta generalizada isso aqui, família Uma bosta generalizada Ela vai vir no meu gerador porque ela vai ouvir o que tá sendo feito Não, ela errou o hit ali na mina, ok Ela vai vir no meu gerador com certeza, velho Quer ver? Viu que tá avançado Não quis saber, não quis saber, velho Eu vou ficar aqui atrás ainda Deixa ela na Clau-Clau Deixa ela na Clau-Clau Vambora aí, conseguiu o hit agora, velho Conseguiu o hit, mano Será que ela vem em mim? Vira não, ela vai... Quer matar a Claudete, velho Ela quer de qualquer jeito a Claudete Vambora então Agora ela virou Ah, foi Tinkerer, foi Tinkerer Por isso que ela virou, mano Caralho Na hora do que o check ela vira, velho Que pica Corri Nossa senhora, eu corri na hora, velho Vou vazar por aqui, mano Nice, fiz ela dar um hit Perfeito, velho Vamos dar a volta por aqui Vamos sair da visão dela Nice, de novo eu fiz ela dar um hit Perfeito, velho Vamos reto agora Agora acho que é que eu vou tomar hit Aí eu tento correr lá pra baixo, velho Perfeito Tá, ela cancelou o blink Droga, velho Ela deu um blinkzinho muito curto Aqui eu vou cair, eu não tenho saída aqui Ok, velho Acabaram o gerador aqui Meu Deus Meu Deus Vaza, 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 vaza Agora tem saída Agora tem saída, família Bom, perfeito Conseguimos sair vivo Meu Deus Não sei como é que eu tô vivo, mano Eu só sei que eu tô vivo, velho Ó, tava com shadow step Ela perdeu o meu rastro Lindo, velho Vambora Meu Deus Olha o Tinkerer aqui, mano Ela volta, ela volta Não, não vai voltar Não vai voltar Vambora, vambora Faz gen, faz gen Só se ela voltar aqui Ela vai ser uma gênia Eu farei isso, eu acho, velho Eu fingi que ia lá E dar o blink pra cá Tô com o Tinkerer Perfeito Conseguimos acabar Me cura aqui, me cura aqui Vem cá, vem cá me curar Pelo amor de Deus, miguinha Pelo amor de Deus Muitíssimo obrigado, miguinha Vambora, vambora Dois gen A mina caiu agora Primeiro gancho da Nurse Vamos descobrir se ela tem pop Eu vou tentar Já vir pro save aqui Acho que ela não dá tempo, né Obviamente Acho que ela vai me ouvir, velho Ela me ouviu Não ouviu Não ouviu Não me ouviu Como ela não me ouviu, velho Meu Deus do céu Perfeito Vambora Sai daqui, velho Aqui não dá pra lupar ela, não, velho Aqui não dá pra lupar ela, não Só vaza Só vaza, velho Nossa, ela tá lá atrás da mina Ela vai cair agora Oh yeah Será que eu consigo save? Olhou exatamente pra parede Não tem como salvar Impossível, velho Impossível salvar, mano Olhou tudo pra parede Meu Deus Eu obriguei ela a dar um hit Vou subir aqui Eu vou entrar nesse bonequinho aqui agora Acho que ela não vai esperar isso, não Ah, Aquaner Espera aí, velho Rapidão, mano Que isso, cara A mina é ingrata, velho Eu vou descer, eu tô nem aí Deu bom, deu bom, deu bom Eu pisquei a lantana sem querer, velho Acho que eu vou continuar indo reto Agora eu vou subir na moral Vou subir nada Ah, não Esse time pegou outra vez no armário, velho Não Nossa, tá com exponencial, velho Meu amigo Vou poder Não vem em mim Ah, ela veio Droga Ah, ela pegou, velho Que tristeza, mano Eu consegui me levantar, velho Eu vi que tava com exponencial, mano Droga O que é isso, gente? Precisa disso, não Save me, please, man Oh, my God Thank you very much Ela vai voltar aqui Ela voltou antes Vai voltar de novo Cura, cura Ela tá atrás da mina aqui embaixo, velho A gente precisa fazer o último gerador, mano Acho que eu consigo fazer com a Caldeja Eu tô com o Provis, velho Vambora, vambora, calocó Bora fazer o último gen, velho Ela tá indo pro nada ali, mano Isso aqui é complicado, velho Acho que ela tá Estou estradecendo no banheiro, velho Acho que eu vou tentar meter o save Lá na mina mesmo, viu, mano A gente não tá indo pra lugar nenhum Se tivesse indo Eu iria com ela Fazer o último gen Vou descer aqui A nurse tá aqui embaixo, velho Opa, opa, opa Nossa, não deu o ângulo, velho Eu tô muito triste, mano Eu tô muito triste, velho Eu vou ficar seguindo ela aqui, mano Ah, ela conseguiu Beitada, beitada Era isso que eu queria fazer com ela antes, velho Que não deu Eu vou estourar ela, velho Nice, nice Acho que ativou um tinker, velho Ela tá indo lá no tinker Nice Eu fiz ela bater, perfeito, velho Corre pra caralho, mano Ela vai continuar essa chase? Não, não vai continuar essa chase É burrice É estupidez de continuar essa chase, mano Eita, ela tentou descer Não conseguiu, velho Lindo Tá, acabaram o gerador Lindo, velho Aqui eu vou cair, velho Meu Deus Eu tô vivo Como é que eu tô vivo? Como? Como eu tô vivo? Meu Deus Como eu tô vivo, família? Corre, mano Tentar cair pra cá, velho Meu Deus Vai, abre Ah, não dá Não tá aberto Meu Deus Eu vou subir aqui, velho Ah, não tinha o que fazer Caralho, mano Tá, agora eu vou descer pra dar um trabalhinho pra ela Nossa, imagina se a porta já tivesse aberta Ia ser lindo, velho Corre, corre, corre Vem, miguinha Salva eu Salva eu Não, salva eu não Isso, vai abrir a porta Perfeito Vambora, vambora Ela vai vir me pegar agora Será que ela vai saber que a Maggie tá aqui? Vai, porque ela vai ver o rastro Ih, a Maggie tomou A Maggie Vaza a Maggie Vaza a Maggie Ih, a mina vai me salvar Não, não vai não Meu Deus Meu Deus do céu, velho Ali tem um gancho, mano Será que alguém vai me salvar? Vem, Micaela Vem, Micaela Não, ela vai me pegar Ela pegou, velho Ela pegou Ok, agora tem que vir abrir a porta, mano Tem que deixar essa porta aberta, velho Olha a Pemba, velho A Maggie vai lá abrir machucada Olha isso Nice, nice, nice Vai, me salva, 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 salva Vai, vai, vai Salva, salva Ah, não salvou? Nossa, era a chance de me salvar, velho Agora ela vai me camperar A não ser que ela vá derrubar a Maggie A Micaela foi muito embora, mano Me salva aí, Vier Confia, pô Relaxa Tá suave, pô Vambora Vambora Aí Agora vamos enganchar Vamos curar, quer dizer Enganchar, ótimo Meu Deus Eu não quero ir embora, não Não quero ir embora, não, velho Eu vou lá me curar no boom totem, mano Eu vou lá me curar no boom totem, velho Eu vou descer, mano Eu vou descer Tentar acelerar a visão dela Desce na moralzola Aqui já não tem mais rastro Meu Deus Ela tá vindo em mim, velho Meu Deus do céu Ela tá vindo muito em mim Meu Deus Alguém me ajuda Alguém me ajuda, velho Meu Deus Eu vou subir Vai, vai, vai Alguém abre a porta pra mim Alguém abre a porta pra mim Alguém abre a porta pra mim Não tem ninguém na porta Não tem ninguém na porta, mano Eu vou embora pra cá Vou embora pra cá Eu vou sumir, velho Eu vou sumir, eu vou sumir Eu vou sumir Some, 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 some Vamos sumir muito Vamos sumir muito Meu Deus do céu, família Não tinha ninguém na porta Ela tá me seguindo ainda, velho Ela tá me seguindo ainda, família Meu Deus, ela tá seguindo meu rastro, velho Eu tenho que ir pro Boom Totem aqui pra parar meu rastro Tenho que ir pro Boom Totem Alguém me ajuda Meu Deus, alguém me ajuda Oh meu Deus Eu tô vivo Eu tô vivo, família, eu tô muito vivo Meu Deus, eu não tô acreditando que eu vou sair vivo ainda Manda-se Ela não me viu Uh, ela não me viu Meu Deus, eu voltei a respirar Eu voltei a respirar, velho GG, família Nossa Senhora, velho Que que foi isso, mano Meu Deus do céu, velho Que bagulho tenso da pipas, mano Você tá maluco, velho Vou dar a volta lá por trás Estuna ela, velho Ai, pra que isso, garota? GG, velho Outra mina tá suave? É não, só tinha nós dois GG, família Meu Deus, que que foi isso, mano Foi muito tenso, velho Nossa Senhora Eu quase morri umas 200 vezes, velho Mas deu bom Nossa Senhora, família Você tá maluco Ok Ok Ok, bora lá Bora lá, velho Bora aqui, bora, família Eu tava com a camisa da Twitch, né? Mas daí eu... Acho que ele começa a quitar quando vê essa camisa Não sei Ai Mano, que susto da pemba, velho Que susto da pemba Mano do céu O que foi isso, velho? O meu mouse deu um Trixix, mano O meu mouse deu um Trixix, velho Caralho, meu irmão Você tá maluco Que isso, cara Ok Pig isola, mano É legal um skill diferente assim, velho Pig é bem raro de ver Mas existe, mas já tá loopando lá Aquele looping é excelente, velho Ele consegue... Não, ele vai cair agora Ok, eu vou tentar ir pro save, velho Ela vai me ouvir, velho Ok Ela já tá vindo em mim, velho Nossa, quase que ela tomou, velho Agora eu vou seguir ela na moralzinha, velho Eu vou seguir ela muito, mano Ele tá indo pra palet, velho Eu salvo aqui Nice Perfeito, velho Ficou o tempo dela ir lá me bater E salvava ele na palet, lindo Vamos ver, ela foi reto por aqui mesmo Beleza Eu acho que agora ela vai comitar em mim E aqui eu tenho uma palet Então tá safe, velho Safe demais, mano Vambora, vambora Vou dropar Que ela não respeitou Deu pra ver que ela não ia respeitar Então só dropa aqui mesmo Ela vai embora Eu acho Tá dando de cara Esses adons que eu botei Fazem que ele fica muito tempo cego, velho O cara fica muito tempo cego, mano Os dois adons aumentam a duração do tempo Que o cara fica cego Então é muito bom Aqui é puro mind game, velho Pulei, mano Pulei, velho Pulei agora Ela vai ter que quebrar Ó, o cego lá daqui, ó Pronto Fica aí cego Fica aí cego Cinco minutos agora Mas é só apertar W Não tem nem muito o que fazer Tá É que eu consigo pegar de boa a janela Eu acho que eu consigo, sim Safe, safe A gente pega Nice Beleza Ela vai continuar a gente Olha que ela tem bambuzo Não tem Beleza Nice Perfeito, velho Imaginei que ela foi do Ice Bait, velho Lindo Vambora Agora vamos dar uma andadinha Vamos ver o que ela vai fazer Tá, ela só vai reto também Ok É, eu vou ter que dropar check Porque ela tá com um blue de luz X-A Tá muito rápida Toma, beleza Vamos só dar a volta por aqui Ela vai vir pela porta Então eu já vou virar aqui E vou tentar pegar o looping pra lá, velho Eu acho que eu consigo chegar Lá longe, velho Tá muito longe Mas tomara que eu consiga Eu consigo, sim Tá suave, mano Aqui eu mandei o Goldin Ela vai continuar Não, ela foi no cara Hum O cara tá machucado, velho Será que eu tento um savezão nele? Ih, carai O que aconteceu? Ih, carai O cara tá lagado O cara tá lagado, velho Não deu tempo Droga, mano O cara lagou inteiro, velho Nossa Quase que eu caí de otário O que é isso? A Pig tá me seguindo, velho Ah, a mina Tá com ódio no coração ali, mano Me cura aí Me cura aí Me cura aí Ela vai vir aqui, mano Ih, ela tá com caurofobia Essa Pig, velho Caurofobia, mano Tá aí um counter Do boom totem de cura Caurofobia, velho Ó aquela Vai vir na gente, mano Vambora, vambora Meu Deus do céu, velho Vem por aqui Vira aqui Será que ela agacha? É pra usar o dash? Tá, dá pra dar mais uma voltinha aqui Safe Tá, pra onde eu vou depois daqui? Eu já tenho que ver isso Dropa, vamos ver Ela vai quebrar? Tá Vou ter que vir pra cá Nas cegas Eu não vi o que tem pra cá Mas eu espero que seja Coisa boa Pior que tem uma palizinha aqui Não, pior que não tem, velho Tá, mas lá no fundo Certeza que tem Sempre tem Essa estrutura aqui sempre tem palizinha Eu sei que tem um gasto, né Mas não gastaram não Porque eu sei que ninguém veio pra cá Pig nem veio pra cá Cega ela Beleza Deixa ela cega Aqui eu vou cair, velho Aqui eu vou cair, mano Não, não cai, não cai, não cai Não cai Se eu pegar esse fast vault Eu não caio, velho Lindo Vambora, vambora, vambora Dropa, beleza Tô dropando tudo mesmo Jogando safe, velho Jogando safe, mano Que os gente tão indo O cara vai morrer na trap, família Olha isso Nossa, ele tirou Na hora que eu falei Ele tirou, vocês viram? Achei que você não viu Você volta o vídeo Na hora que eu falei Que ele ia morrer Ele tava quase morrendo Faltava uns 10 segundos Pra ele morrer, velho Carai, que loucura, mano Vou pular aqui Beleza Ela tentou dar o hit Ela tentou dar o hit Beleza Agora ela vai pular Será que eu pulo direto agora? Ou ela vai Pulei, velho Fui grid aqui, mano Fui bem grid Agora acho que eu vou retom, velho Eu não vou pular Vamos ver Tá, ela realmente deu a volta Agora eu vou me embora Pra essa palete aqui, ó Não vou gastar aquela palete ainda Tentar economizar o máximo que der, velho Ela vai vir por dentro Tomou o último gerador Perfeito, velho A gente se lupa Luz 5 gen, mano O que é eu, velho Dropa na moralzinha Beleza Cega ela Lindo Mete o nosso pezinho Vamos voltar agora Pra estoura que a gente conseguir economizar Vamos dar uma andadinha Pra carregar o nosso dead hard Ela foi por ali mesmo, ok Vamos dar uma andadinha Ela pula, beleza Agora eu vou tentar prender ela Pra esse canto do mapa aqui Beleza Vamos dar outra andadinha Tá, ela só Ela só quebrou mesmo Não tem ninguém naquela porta Eu não vi onde os portões estão Carai Tá, e agora, velho Agora eu tô Completamente sem opção Eu vou cair Mas aí eu vou contar com o meu time Pra ver se eles me salvam, velho Carai, mano Eu vou tentar fazer uma play aqui Mais arriscada, velho Isso aqui, ó Vamos ver Ah, não era pra eu ter pulado, velho Se eu dou esse bait nela, mano Se eu dou esse bait nela Ia ser lindo, velho Não Mas aqui não é o base Tá safe Tá do lado de uma porta Caraca, mano Se eu consigo dar esse bait nela Era lindo, velho Ia ser incrível Porque ela ia dar a volta E eu ia reto Ih, bloco eu fujo, hein Ih, bloco eu fujo Ah, quase, velho Caralho, mano Droga, velho Foi close, foi close, mano Ah, ela tá com um pouquinho de raiva, eu acho Eu acho que ela tá com um pouquinho de raiva, família O que vocês acham? Eu acho que eu tô sentindo uma raiva aqui dela Do nada Uma raiva incongruente E a companhia, pô Tá me fazendo companhia aqui no gancho, né Ficar aqui sozinho, pô Ficar aqui sozinho não dá, velho Ih, salvo Nice, nice, nice Ela vai querer eu? Ela vai querer eu, velho Nice, nice Eu vou lá pra porta agora Se eu cair, eu tenho que cair pra lá, velho Eu vou cair Porque aqui não tem absolutamente nada, velho Absolutamente nada Meu Deus What the hell? Tá, eu caí perto, eu caí perto, tá Eu caí mais perto da porta Eu tinha que cair pra cá Porque eu gastei o mapa inteiro, velho Não tinha mais o que eu fazia Eu vou tentar ir pra lá Porque pode ser exponencial, velho Exponencial eu consigo me levantar sozinho Vamos ver se é Provavelmente não vai ser Lá eu já gastei, já gastei tudo, mano Não tem mais recurso nenhum no mapa, velho Eu gastei tudo justamente pra os caras conseguirem fazer É, não é É sim É sim, é exponencial, é exponencial Vou conseguir levantar Ah, ela tirou o totem Não, ela tirou o totem, velho Eu não acredito nisso, mano Eu vou me arrastar já lá pra porta, então Lá pra perto Vambora O mais perto possível da porta, velho Caralho, mano Ela tá esperando o meu DS Por isso que ela tá fazendo isso, viu família Só que eu não uso DS Justamente por isso Sempre espero O mais longe possível Sobe aqui Beleza, beleza Já o DS já teria acabado Já Só que ela tá com medo, né Porque se ela não me pega os DS Eu fujo Ela tem o que fazer, velho Ela vai pegar Ela vai pegar Ih, ela desceu Droga Ah, não tem como salvar, não Era pra ter ficado ali em cima mesmo, né Droga, tá O pessoal tá lá se curando no totem Eles já botaram um bom totem lá Ele deve ir lá se curar também Ela não vai conseguir me enganchar Ela não chega Ela não chega Vai Vai Não Não Não, velho Não Eu não saio mais daqui Eu não saio mais daqui Ah, GG, velho Daqui eu não vou sair, mano Não acredito Não, mano Faltou um pinto Um pinho Um Wi-Fi Aqui sim Um Wi-Fizinho, mano Tá os três ali Vambora We need to build a wall Vambora, família Se alguém tiver BT Eu fujo Ai, que susto, velho Ela me bateu mesmo, mano Ok, eu vou tentar subir agora, velho Eu vou morrer, velho Eu não tenho o que fazer Os caras tão me salvando sem BT, pô Tinha que salvar com BT Aí dava bom, velho Mas sem BT eu não tenho o que fazer A menina tá vindo me curar Nem ferrando Será que isso vai dar certo? Não, ela tá voltando Ela tá voltando, né Boba Caralho, velho Eu vou morrer Ela vai me pegar Eu vou morrer Mas tudo bem Minha vida Eu tentei, família Mano, eu vou tentar ir Pro Totem lá Eu vou tentar ir Pro Rex Exponencial lá, velho Ela não vai me pegar Por causa do DS Obviamente, né Mano, se eu pegar O range desse Totem Eu consigo me curar, velho Ela esperou demais O meu DS Então talvez ela espere De novo o DS, velho Aí eu consigo me curar Ó, ó, ó Ó, ó Família Família do céu Família do céu Eu vou me curar E vou sair correndo Corre, corre, corre Vambora Vambora, vambora Família, vambora Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Mas, mas Mas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela bateu, ela bateu nele Ela bateu nele Ela bateu nele Eu vou reto, eu vou reto Agora eu vou reto Agora eu vou reto, velho É isso Mano Primeira vez que esse Perk dá certo Vambora Família Eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz Me curei, me curei Curei, curei Meu Deus do céu Família Esse Perk é incrível Vambora Vai, cura Termina de curar Ah, ok Vai Abre a porta então Vai Ele vai cair, velho Ele vai cair Não tem o que fazer, mano Meu Deus Olha a mina Fazendo bosta Tá, mas eles tem Um rex exponencial aqui Eles tem um rex exponencial Mano Eu tô sem lanterna Então não tenho como salvar Eles tô indo Pra direção do Totem Ela tá me procurando Ela tá me procurando Ela vai me expulsar Não vai, não vai Ô Não vai, não vai Não tem o que fazer Ela me expulsou, velho Vamos ver o que vai acontecer Com os caras, mano Meu Deus Fugimos, cara Esse Perk, velho Primeira vez que funciona É muito situacional Esse Perk é bom Mas é muito situacional, velho Eu consegui prever isso, mano Nice demais É, os dois morreram mesmo Eles não conseguiram chegar A tempo no Totem Deram Mano Se o cara Se, se Olha isso Se a Mika Ela tivesse continuado Me curando Pronto Ela me curava E eu tancava pro Leon E fugiu os quatro Ao invés dela continuar Me curando Ela largou a cura E aí teve que todo mundo Correr pra porta A Mika Ela matou Ela e o cara Era só ela ter me curado, mano É, às vezes não pensa, né Acontece Era só ter me curado Que eu e os quatro, velho Ela me curava Eu ia tankar pra ele Pronto Eu tomava um hit E todo mundo fugia Mas que ela tenha Save the best Mas então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Esse videozinho Meu Deus do céu Que bagulho tenso, mano Pigzinha me queria, filha A Pigzinha me queria muito Tava com ódio no coração Eu senti o ódio no coração dela, cara Espero de verdade Que vocês tenham gostado Fechou, família? Fala aí embaixo no comentário Se vocês gostam dos vídeos de survival É sempre muito legal trazer É uma partida muito louca, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? E eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Cause I'm feeling that I'm lost